Fala galera, aqui quem fala é o Pox, se vocês não estão tão habituados com esse cenário, a gente vai mudar um pouquinho porque eu já estou treinando, testando na verdade a câmera e as coisas para fazer os vlogs lá em Londres e é disso que a gente vai falar nesse vídeo, um vídeo relativamente rápido, só para não deixar vocês perdidos, o que eu estou esperando, o que vocês podem esperar aqui do canal, das coberturas de Londres e para quem está mais perdido ainda, Pox, você vai para Londres, sim, iremos para Londres, quinta-feira dia 26, eu acho que é hoje, o dia que eu vou estar soltando esse vídeo, para cobrir o presencial de Apex, eu vou cobrir claro, mas os jogadores vão jogar, vão acontecer dos dias 2 aos dias 5 os playoffs da LGS, mas a gente vai ficar lá uns 11 dias, então além da cobertura das lives que eu faço para vocês sempre, que vai rolar, eu quero aproveitar esses outros dias também para gravar coisas lá, mostrar como vai ser nosso dia a dia e é disso que a gente vai falar hoje, tá? Então, seguinte, a gente está viajando na quinta, dia 26 e eu acho que eu volto apenas dia 6, então a gente vai ficar uns 10, 11 dias lá. Eu quero fazer vlogs, mostrar para vocês nosso dia a dia e tal, só que tinha um problema muito grande, que era onde eu editaria esses vídeos, correto? Já começou por aí a primeira preocupação, tá? Eu poderia, lógico, filmar tudo lá e depois voltar dia 6, trazer todo esse material e editar aqui, mas fica um pouco chato, porque você perde um pouco o timing das coisas que estão acontecendo, entendeu? Você não está soltando as coisas ali na hora que está acontecendo, solta bem depois, fica meio ruim isso, tá? E o que aconteceu? Foi atrás de pessoas maravilhosas, marcas lindas e essa é uma novidade fantástica que eu tenho para vocês, porque não vai ajudar somente a mim, mas vocês também para receber o conteúdo, que é quem? Nossa querida e amada Asus, olha só. Nossa querida e amada Asus, olha só. Nossa querida e amada Asus, olha só. Está até abaixando o Apex aqui já, tá? Me mandou este notebook da ROG, é o Zephyrus M16. Absurdo, tá? Então, por causa desse menininho aqui, por causa da Asus, vocês podem agradecer a Asus, claro. Vai rolar conteúdo lá, beleza? E outra coisa, além dos conteúdos e tal, é uma coisa bem doida, por que isso? Porque eu estou indo para lá sem saber como eu vou cobrir ainda. Eu estou em contato com a Werspawn e tal, mas eles me responderam ainda se eles vão me disponibilizar um setup lá dentro do evento, essas coisas, então a gente vai meio que, sei lá, decidir na hora que vai acontecer, porque enfim, me responderam até agora, então provavelmente vai ser decidido lá. Mas se tudo der errado, eu tenho isso aqui que eu consigo cobrir de qualquer jeito, eles vão me disponibilizar pelo menos um espaço lá e as coisas, o acesso, e pelo menos com isso aqui eu consigo transmitir facilmente, tá? Porque esse monstrinho aqui, o Zephyrus M16, é um notebook de 15 mil aproximadamente, aí o valor de mercado, ele tem um i7, décima segunda geração, uma Nvidia, claro, tem que ter Nvidia também, RTX 3060, 16 GB de RAM, SSD, monitor 165 Hz, então realmente é um monstro, vai me ajudar muito então a fazer as edições para vocês, ficar mais fluida de edição e editar rápido, para tentar upar o mais rápido possível, e também se precisar transmitir, transmite facilmente, tá? E uma coisa muito importante também, tá? Vocês sabem que para gravar e editar demora sempre um tempinho e tal, se você quer saber tudo o que está rolando em tempo real, me segue lá no Instagram, tá? Porque Stories, meu, pegou o celular, o lápis bem, postei e acabou, entendeu? Não precisa de edição nem nada, então vai ser uma coisa muito mais ali na hora dos acontecimentos, então se você tem Instagram, me segue lá, é arroba Vinícius Pox, o link está na descrição também, que vai ser super interessante acompanhar, não só nos vídeos, que vai ser um formato um pouco mais editado, mais bonitinho, mas ali nos Stories, formato real ali, na hora, tudo o que está acontecendo e tal, então vai ser bastante legal. E por que eu queria fazer esse vídeo para vocês? Além de falar que a ASUS Maravilhosa está nos ajudando. Ah, inclusive, se você quer agradecer a ASUS pessoalmente, eles vão fazer um post lá no Instagram deles, um post comigo, né? Que eu sou o novo parceiro da ASUS, então um post de boas-vindas e tal, falando o que a gente vai fazer lá. Vai lá, curte esse post, e já manda um obrigado ao ASUS aí, porque enfim, se vocês vão ter conteúdo lá, é graças à ASUS que cedeu esse notebook, e agora é minha parceira, enfim, não precisa nem falar nada da ASUS, tá? Fora que, quando eu voltar de lá também, vai rolar algumas lives no canal da Twitch da ASUS também, tá? Que eu pretendo voltar e streamar, depois eu conto tudo o que está rolando para vocês, eu acho que muita gente não sabe ainda, mas enfim, vai rolar um vídeo depois. Então eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado, tanto do Instagram da ASUS, tá? Se vocês tiverem postado já, eu deixo já o link do post, mas se não, segue lá e depois vocês agradecem lá. E também já segue o canal da ASUS na Twitch, e para a gente acompanhar lá, tá? E por que eu estou falando esse monte de coisa para vocês? O que vai acontecer? É aí que está, eu não sei o que vai acontecer, eu estou viajando. E é isso, tá? A gente tem programado já uns treinos para os primeiros dias, né? Que eles chamam de bootcamp, é por isso que a gente vai para lá antes, para a galera do meu time treinar, o Artinho, o Elisio, o Besk, o Turog também vai, que é o técnico. Então eu vou estar sempre ali no cangote deles, trazendo em primeira mão todas as notícias, como que a gente está se sentindo, com as dificuldades, e eu sei que é uma coisa que desperta muita curiosidade para vocês, né? O dia a dia em outro país, vivendo a vida de um pro player, né? De um criador de conteúdo que está cobrindo o evento e tal. Então eu acho que vai ser bem legal se eu conseguir trazer tudo isso para vocês. E por que se eu conseguir? Porque assim, ó, eu preciso da permissão para gravar. Por exemplo, se eu entrar no evento lá dia 1º, dia 2, não sei, e eles falarem que, pô, a partir daqui você não pode gravar. Não sei, pode acontecer. Aí vai ficar um pouco mais difícil. Mas se eu tiver toda liberdade criativa, eu vou estar sempre fazendo uns takes para vocês, explicando algumas coisas, e editando nessa belezinha e subindo para vocês de lá mesmo. Beleza? Porque a internet, enfim, é Londres, né, gente? Vai ter internet, pelo amor de Deus. Eu espero, tá? Eu achei que lá não tem internet. Enfim, é para ter internet sim, tá? Então, gente, eu acho que é basicamente isso, mano. Primeiramente, agradecer imensamente a ASUS, meu, que, pô, quebrou esse galhão aí mesmo. Quebrou esse galhão, quebrou a árvore inteira, né, mano? Mandando isso aqui. E, além disso, iniciou-se essa nova parceria aí, tá? Então, enfim, vai lá, passa lá nas redes sociais da ASUS, agradece ela. Porque, enfim, é uma empresa que apoia o cenário nacional de Apex, é uma empresa que merece muito respeito. Vocês sabem do que eu tô falando, beleza? Gente, então é isso. Vou ficando por aqui, um vídeo mais curto. Espero que vocês tenham curtido esse formato diferente. Enfim, para vocês irem se acostumando com cenários diferentões aí que vai rolar aí nos próximos dias no canal, beleza? Então é isso. Dê seu like, se inscreve aí para não perder nada. Valeu, então. E falou. Tchau.